Depois dos comerciais, assista um bate-papo com Ronaldo Vrobel, autor do livro Nossas Festas. A obra Nossas Festas é o primeiro livro moderno e ricamente ilustrado sobre as festas judaicas para o público infanto-juvenil. Nele é mostrado o que as celebrações judaicas significam, como e quando surgiram. Assista agora um bate-papo com Ronaldo Vrobel, autor do livro. Ele é advogado, escritor, roteirista, já publicou o livro Propósitos do Acaso e A Raiz Quadrada e Outras Histórias. E agora está nos trazendo um livro importantíssimo, Nossas Festas, Celebrações Judaicas. Ronaldo Vrobel, que é o nosso convidado, e tem muito a contar com um livro de tamanha importância. A partir de que momento teve essa vontade de escrever um livro como esse? Bom, o que aconteceu, Fernando, foi que eu vim anotando, eu e várias pessoas, a falta de um livro moderno, didático, ilustrado, sobre festas judaicas para o público jovem. E alguém tinha que fazer isso. Eu já tenho ouvido muitas amigas minhas, que são mães de crianças que estudam em escolas judaicas, comentando a falta de um trabalho desse nível. E eu resolvi me empenhar em fazer. Agora, compilar essas festas judaicas, foi difícil você pesquisar isso? Eu tive aulas com a professora Débora Radari, consultei rabinos intelectuais, acervos de universidades, de bibliotecas, de todos os tipos. Foi bastante trabalhoso, sobretudo porque existe um material muito vasto e você tem que fazer uma seleção do que colocar num livro desses. A parte alimentícia, você se preocupou em colocar nesse livro? Me preocupei, sim. Inclusive, consultei senhoras, cozinheiras, fui a padarias, procurei outros livros de culinária para colocar uma coisa bastante fiel às nossas tradições. Agora, os colégios estão muito interessados, né? Olha, eu levei o livro aos colégios, todos ficaram bastante satisfeitos, eles estão agora avaliando o conteúdo didático para eventual adoção. O fato é que eu, para fazer esse livro, consultei o material didático oferecido pelos colégios, eu tive um cuidado muito grande em fazer um trabalho que fosse compatível com o que as escolas ensinam. Você estudou em escola judaica? Estudei, estudei no Max Nordau. E como é que era na época? Como é que vocês aprendiam, né? Porque eu sei como era no Colégio Lessa e no Max Nordau. Era uma coisa muito artesanal e muito divertida, né? Na verdade, nós tínhamos folhas de papel mimeografado com ilustrações e os professores... Eu lembro que a gente fazia vinho, nós muitas vezes fazíamos as receitas na própria escola. Era uma coisa, assim, bastante divertida e que, de certa forma, se entranhou nas nossas vidas, né? Eu digo a você que com quase 40 anos de idade, eu lembro exatamente das aulas, das canções, do sentido das festas. É muito difícil esquecer. Agora, você vem de um romance, de um livro didático e passa para um livro dessa importância para a comunidade judaica. Agora, você teve esse trampolim todo para chegar aí, né? Que eu acho muito louvor isso, né? Você se embriou muito, se fechou muito, estudou. Você já contou que foi... teve aulas. Mas foi mais difícil isso? Olha, a matéria religiosa, Fernando, é uma coisa muito delicada. Você tem que fazer uma pesquisa muito apurada e uma seleção daquilo que você vai colocar. Porque, muitas vezes, uma matéria, por mais interessante que ela seja, ela é condizente com uma corrente judaica e não com outra. E eu tive a preocupação de fazer um livro que atenda ao maior número de pessoas possível, sem excluir entendimentos. E, com isso, realmente eu tive que ir a muitas cerimônias, conversar com muitas pessoas, ler muitos livros. Foi bastante trabalhoso. O livro foi lançado, já foi lançado? Foi lançado no dia 26 de junho aqui no Rio. E daí, está nas livrarias, à disposição, ou é uma coisa mais fechada? Está nas livrarias, na livraria da Travessa, com absoluta certeza, onde foi lançado. Na Letras e Expressões do Leblon e de Ipanema também pode ser encontrado. E em sites da internet. Você tem algum site para contato? Meu pessoal, não. Da editora? Editora Francis, que é editorafrancis.com.br. Lá vocês encontram informações mais detalhadas sobre o livro, mas eu devo ressaltar que ele pode ser encontrado em vários sites, como o da Sefer, o da Siciliano e outros tantos. Basta teclar Nossas Festas e Ronaldo Vrobel na internet, no Google, que você vai encontrar uma relação de locais virtuais onde ele pode ser encontrado. Já existe um novo no forno, não? Ainda não. Existem projetos de livros como esse, mas no momento não. Bom, obrigado por esse papo. Eu acho que devem todos sair correndo e adquirir esse livro dessa importância. Nossas Festas e Celebrações Judaicas. Obrigado e um cordial shalom. Muito obrigado, igualmente, para você e para todos.